Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo nosso canal com giro de notícias e informações do São Paulo nesta quarta-feira onde os guerreiros se reapresentaram depois de dois dias de folga e por incrível que pareça alguns torcedores ali reclamaram que a gente estava cornetando as folgas do São Paulo e tudo mais depois de uma derrota contra o Corinthians, enquanto isso você vê o seu rival se reapresentando normalmente na segunda-feira e vê o nosso time errando passe de um, dois, três metros, não acerta um cruzamento e além de tudo ser derrotado no Morumbi lotado, acham que é normal dois dias de folga eu achei um absurdo e reafirmo isso aqui para vocês porém o time se reapresentou hoje, teve anúncio oficial, apresentação oficial no São Paulo e o São Paulo contratou mais um gringo, um jogador africano eu vou trazer aqui para vocês no vídeo e também falar de Rogério Senne e Luiz Araújo o nome que repercutiu nesta quarta-feira no São Paulo tá rapaz, então deixa o likezão, se inscreva no canal lembrando, 180 mil assim que bater a marca, falta pouquinho o Teclas vai escolher uma pessoa que participa do canal para levar um presente e uma camisa do Tricolor e você pode ser o vencedor tá, esse vídeo tem o oferecimento do aplicativo OneFootball que é simplesmente o melhor aplicativo de futebol que existe totalmente gratuito, você assiste transmissão de jogos também Bundesliga ao vivo, campeonato alemão para você acompanhar no seu celular totalmente de graça e sem contar que tem notícias, estatísticas jogo, minuto a minuto em tempo real aplicativo sensacional, estou derrubando tudo aqui no cenário mas vamos continuar o vídeo com vocês, tá rapaziada? olha só, linkzão na descrição e primeiro comentário fixado do vídeo baixa lá o OneFootball que é excepcional, tá pessoal? vamos embora então, quero começar falando do Rogério Senne rapidinho aqui com vocês eu fiz um vídeo hoje muito importante, tá rapaziada? referente à reconstrução aí que dizem que o São Paulo está fazendo com o Rogério Senne que ele é importante nessa reconstrução no São Paulo e eu levei esse vídeo para mostrar que realmente o Rogério Senne está sendo importante nessa reconstrução vale lembrar que o São Paulo na era Senne contratou 23 jogadores exatamente isso, se você for olhar ali, não tem nem a metade mais hoje no São Paulo então meus amigos, para você ver que a reformulação que o São Paulo fez reconstrução que vem fazendo aí, é só de fachada isso, tá? eu levei um vídeo bem resumido e bem completo para vocês e quero muito a sua participação no canal Teclas Daniel Esportes vai aparecer aqui na telinha final desse vídeo, cara, que eu preparei para vocês assista lá, fechou? então só uma ponte aí para você ter uma noção que isso é conversa fiada que estão falando aí, tá rapaziada? e lembrando, tá? tem torcedores que são a favor da reconstrução que dizem que o Rogério Senne é importante nessa reconstrução no São Paulo mas fica na rede social enchendo o saco para o São Paulo contratar Luiz Araújo, Lucas Moura o mesmo cara que fala de reconstrução no São Paulo pede esses nomes para o tricolor que são jogadores aí que tem salários astronômicos que a volta aí seria totalmente inviável no São Paulo então para você ver que existem muitos torcedores contraditórios e esses torcedores são alguns aí que acabam até falando mal de mídia alternativa, de youtubers, essas coisas todas, tá? então para você só ter uma noção de como tem gente aí também que está totalmente, né, muito, aliás, contraditório referente a essa situação de São Paulo os caras estão cegos pelo Rogério Senne eu tenho o Senne como ídolo, cara, ídolo máximo do São Paulo meu, o Rogério Senne só que assim, eu não sossego a esse ponto o sol tá real pra vocês de tudo que acontece que eu acho que tá errado então aqui sempre vai ser assim por mais que eu goste demais do Rogério então vem cometendo os erros absurdos do São Paulo e eu separei esse vídeo pra você aliás, desse lado aqui vai aparecer no finalzinho você assiste lá, fechou rapaziada? olha só, o Caio Paulista foi apresentado hoje de forma oficial como o novo jogador do São Paulo já até, já jogou, né? São Paulo no desespero aí, já colocou o cara pra jogar foto na tela aí, ao lado do Júlio Casares o jogador vai utilizar a camisa de número 38 tá, e ele disse o seguinte na apresentação abre aspas estou muito feliz, minha família também é uma honra vestir essa camisa fecha aspas e o El Toro foi anunciado de forma oficial como o novo reforço do São Paulo arte divulgada pelo Tricolor, tá pessoal? o São Paulo acertou a contratação do atacante Ellison de 23 anos, que estava no Estoril de Portugal chega por empréstimo até o dia 31 de dezembro para o São Paulo com opção de compra ao término desse período, tá? o São Paulo deve desembolsar cerca de 1 milhão e 700 mil reais pra ficar aí com o atleta porém, esse valor o São Paulo não vai tirar dos cofres o Botafogo deve uma quantia pro Tricolor e esse valor será abatido, tá? aparentemente aí o Botafogo ainda deve mais de 6 milhões de reais para o São Paulo, tá? jogador anunciado de forma oficial treinou hoje normalmente no CT da Barra Funda e deve estar à disposição do próximo jogo um jogador que certamente vai ajudar bastante o Caleri aí pra descansar um pouquinho mais e até brigar aí por uma vaga de titular com o Caleri é um jogador que é muito bom de bola e deve ajudar bastante o Tricolor na temporada rapaziada, quero mostrar pra vocês aqui rapidinho alguns bonés que eu recebi aqui da MVCK marca aí e patrocina nosso canal também, tá? olha só que boné top aí que eu recebi vou deixar pra vocês o site aqui na descrição do vídeo tá, rapaziada? você acompanha lá o site tem bonés lindos olha só esse vermelho aqui esse pretão aqui da hora top demais esse vinho aqui e tem um cupom especial, tá, rapaziada? teclas 10 você coloca o nosso cupom estou utilizando esse aqui também boné excepcional, mano coisa linda esse de cor aqui top demais mostrando pra vocês coisa linda, rapaziada coisa de qualidade coisa fina marca excepcional eles também patrocina sabe quem? Henri Castelli, rapaziada tricolor fanático aí Henri Castelli patrocinado também pela MVCK marca sensacional e você sempre vê o teclas aqui com os bonés deles cara é coisa linda demais eu sou fanzaço dessa marca, mano faça sua compra e utilize o nosso cupom teclas 10 fechou? olha só, rapaziada novo mané no São Paulo após viagem aí para o continente africano o scout do São Paulo acabou mapeando ali o atacante King Faisal de 19 anos de idade para um período de empréstimo no São Paulo, tá? o King Faisal é um ponta de lança africano que foi observado pelo observador técnico do São Paulo Palinha que aprovou durante um torneio que teve no sub-18 em Gana rapaziada ele nasceu em 2004 aliás e foi emprestado para o tricolor até o final do ano que vem então o jogador fica aí um bom período no São Paulo vai ser analisado e tudo mais e dando tudo certinho aí mostrando um bom futebol deve subir para o profissional do São Paulo inicialmente ele vem para a base e o São Paulo já tem o nigeriano o Aziz Balogun né rapaziada eu boto muita fé nesse estilo de jogadores e tal eu gosto muito dessa sacada do São Paulo sendo pioneiro nessa questão aí estão de parabéns eu acho um acerto válido demais cara e o São Paulo está certinho tomara que tenha acertado em cheio para no futuro trazer novos jogadores também tá eu gostei muito gosto dessa sacada e o São Paulo está de parabéns nessa postura tá e referente ao Luiz Araújo rapaziada o nome repercutiu demais aí envolvendo no São Paulo devido o jogador querer voltar ao Brasil tá ele pertence ao Atlanta dos Estados Unidos o ex-time do Alan Franco tá pessoal Vasco e Palmeiras estão interessados no jogador além de outros clubes do Brasil também que não foram revelados mas vale lembrar que essa volta de Luiz Araújo ao Brasil não seria agora porque ele tem contrato com o Atlanta lá e o mercado está fechado só vai reabrir agora em julho ele só voltaria para o Brasil se caso ali rompesse o contrato uma rescisão contratual com o Atlanta não há nenhuma informação e confirmação que o São Paulo está monitorando a situação da atleta que o São Paulo está atrás do Luiz Araújo alguns lugares colocaram uma possibilidade aí mas não é nada confirmado nenhuma relação atual do São Paulo com o jogador atleta tem um alto salário rapaziada então seria bem difícil o São Paulo investir e manter o Luiz Araújo hoje no tricolor tá mas tem torcedores aí que falam de reconstrução no São Paulo e estão louquinhos para ver o Lucas Luiz Araújo jogando juntos no São Paulo a nossa realidade é bem outra queria demais ver o Luiz Araújo no São Paulo mas não é muito a nossa realidade hoje fechou rapaziada então clica nesse link aqui sempre erro clica aqui o vídeo que eu fiz para vocês referente a reconstrução com o Rogério Senna no São Paulo saídas ali que ele acabou abrindo mão no São Paulo que eram investimentos do São Paulo quero muito sua participação nesse vídeo fechou? tamo junto vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima valeu pessoal